Qual a perspectiva, tanto nesse momento de crise sanitária, mas também pós-pandemia, quando tudo isso controlar ainda mais? Quando a pandemia terminar, a gente estava num momento em que acelerou o digital e que as pessoas também estavam forçadas a ficar no digital, mesmo quando elas não queriam. É um momento atípico. Agora, o que a gente tende a ter é as pessoas aprender a utilizar tudo que é bom no digital e elas vão querer tudo que não é bom ainda no digital. Por isso que o momento pós-pandemia tende a ser cada vez mais híbrido e com o consumidor cada vez mais exigente. Uma dica bastante importante. A pandemia acelerou as conexões e a aceleração das conexões também é um mercado melhor e maior para criminosos, para hackers. Então, um super cuidado que todo mundo tem que tomar é, se você está conectado, você está mais vulnerável. A grande onda agora é você se precaver, prestar atenção no que você está conectado, como você está conectado para ter segurança. Questões de segurança são questões de vida, questões de negócio. Principalmente para o pequeno negócio, os grandes ainda conseguem se recuperar de um ataque, dois ataques. O pequeno, a gente tem estatísticas que ele quebra no primeiro ataque. Então, assim, atenção pessoal, a gente se conectou, mas a gente precisa também estar seguros, tanto no pessoal quanto no negócio. Marta, vale a dica também para ter cuidado no que, de fato, pode e o que não pode postar nas redes sociais, tanto na empresa como também na seara pessoal? Desde o começo era assim, as pessoas tinham a concepção de que no digital eu posso tudo. Na realidade, no digital você pode menos, porque todo mundo está vendo. Quanto mais você está exposto, mais você causa impacto, então mais você tem que pensar no que você está colocando. E aí, para as pessoas lembrarem, o que você faz no digital é a mesma lei que rege o que você faz do que no mundo físico. Se você ofender, se você fizer alguma coisa ilegal, você está sujeito à mesma lei nos dois lugares. A outra questão com relação ao comportamento digital, ele constrói a sua imagem. E aí, se você bobear e cada plataforma você coloca uma coisa diferente, você fica inconsistente, incoerente, você não consegue bons resultados na sua vida. Não estou falando nem de negócios, mas negócios é óbvio, mas na sua vida, porque você confunde as pessoas, confunde o seu público. Então, não se sabote, eu brinco que é assim, a gente tem o digital que pode alavancar o seu negócio, alavancar a sua imagem, fazer você ter um alcance maior em tudo na sua vida, ou se você se sabotar, ele acaba estragando com a sua carreira. E no digital não perdoa, tá? Então, uma coisa que você faria no mundo físico, três, quatro pessoas viram, foi um deslize, todos nós erramos, todos nós erramos, mas você erra e poucas pessoas viram, você tem tempo de consertar. O digital te condena, o digital, uma vez que você fez errado, ele vai te condenar. Então, por isso que tem que tomar cuidado redobrado quando a gente está apostando no digital. Então, se beber, não digite, né? Para começar aí. Para não ser cancelado. Para não ser cancelado.